Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado. Pra ele, eu utilizo a linha Anne, Tex 295, com agulha correspondente de número 1,75, e eu trabalho com um paninho de amostra, tá? Já aproveita e convida a se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho e de onde tu tá assistindo, e agora, bora pra aula! Bom, pessoal, vou começar aqui, então, ó, pelo cantinho, aí eu subo até a lateral da bainha, laço a linha, passo aqui por dentro do fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido, né, e faço um ponto baixo pra fixar essas duas correntinhas, faço duas correntinhas novamente, venho aqui, onde eu fiz o furinho do ponto inicial, e faço um ponto baixo alongado, aí, eu faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui, e faço um ponto baixo alongado, faço duas correntinhas novamente, deixo o distanciamento necessário, e faço um ponto baixo alongado, e o modelinho de hoje, ele é múltiplo de quatro mais três, tá? Isso significa que a gente vai contar sempre de quatro em quatro caseados, tá? Eu vou contar aqui, fazer quatro, e daí eu conto mais quatro, aí eu conto mais quatro, e no final tem que sobrar três, tá? Pra dar certinho o nosso motivo. Então, eu vou fazer o caseado em volta de todo o paninho, concluindo, venho aí mostrar pra vocês a nossa primeira carreira. Gente, agora, na nossa primeira carreira, tá? Eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar altura de um ponto alto, aí eu vou laçar a linha na agulha, tem duas correntinhas do caseado, né? Eu vou fazer um ponto alto pra cada uma delas, mas eu não preciso passar com a agulha dentro da correntinha, né? Eu passo aqui por baixo mesmo, aí eu faço dois pontos altos, um. Pra quem não conhece o ponto alto que tá iniciando aí, é só laçar a linha na agulha, passar aqui por dentro, ó, por baixo, busco o fio e trago pra frente, fiquei com três fios na agulha, tão vendo? Aí eu laço a linha, passo por dentro de dois, laço a linha e passo por dentro de dois novamente. Aí, laço a linha, venho sobre esse ponto baixo alongado e faço mais um ponto alto. Totalizando quatro, contando com as três correntinhas, tá? Aí eu vou fazer sempre um bloquinho de quatro pontos altos, um intervalo. Bloquinho de pontos altos, um intervalo. E cada um vai ficar sobre um caseado, tá? Então, aqui, no segundo, eu faço duas correntinhas, eu vou fazer intervalo, né? Aí eu laço a linha na agulha, venho sobre o ponto baixo alongado. Porque duas correntinhas equivalem às duas correntinhas do caseado, né? Que é o que eu vou ter que deixar de intervalo. E sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto alto pra ele. Aí, começa um bloquinho de pontos altos, faço dois dentro do caseado aqui. Um, dois, e pra totalizar os quatro, daí, mais um sobre o ponto baixo alongado aqui. Então, faço duas correntinhas de novo, laço a linha na agulha, pulo essas duas correntinhas, sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto alto e vou fazer mais um bloquinho de quatro pontos altos, tá? Aqui, dois dentro. Assim. E um sobre o ponto baixo alongado aqui. Assim, eu sigo, tá? Até o final da carreira, daí. E ele tem que terminar em bloquinho de pontos altos, assim como a gente iniciou. Caso vocês não tenham percebido... Gente, foi o gato que chutou o tripé aqui da câmera, tá? Por isso essa mexida. E ele tá batendo aqui. Calma aí que eu vou conversar com ele seriamente agora. Mas, caso vocês não tenham percebido, a quantidade de caseados, ela ficou em número ímpar. Aí, eu sigo fazendo, né, duas correntinhas e bloquinho de pontos altos. Então, como eu iniciei com pontos altos, ele vai terminar em pontos altos também, tá? Cheguei aqui no final da carreira, então. Concluí com os quatro pontos altos. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E eu vou trabalhar com a... Carreiras iguais, tá? As primeiras carreiras vão ser todas iguais. Então, aqui eu já vou subir com três correntinhas pra dar a altura de ponto alto. Aí, eu vou laçar a linha na agulha e vou fazer um ponto alto pra cada um dos pontos altos que tem aqui na carreira anterior, tá? Na carreira base. Então, as três correntinhas é pro primeiro ponto alto. Já pulei pro segundo ponto alto, fiz um ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo e faço um ponto alto. Sem fazer correntinha nenhuma de intervalo, né? A gente vai trabalhar só com ponto alto sobre ponto alto. E sobre intervalo, a gente vai fazer intervalo, tá? Então, como tem duas correntinhas ali, eu vou fazer duas correntinhas de intervalo. Aí, eu laço a linha e já pulo pro próximo ponto alto aqui. Faço um ponto alto aqui. Aí, pulo pro próximo e faço ponto alto, sem deixar intervalo nenhum. Aqui, a gente só vai repetir os pontos. Um, dois... Quatro pontos altos, como na carreira anterior. Ela vai ficando exatamente igual, tá? Aí, eu vou seguir fazendo aqui essa carreira. Eu volto pra mostrar as próximas, embora as próximas duas sejam exatamente iguais. Eu vou voltar aqui, né? Pra mostrar pra vocês, até pra vocês irem acompanhando como vai ficando os cantinhos aqui. Que eles ficam bem retinhos, tá? Vou seguir aqui e já volto. Chegando ao final da carreira, ó. Fiz os três pontos altos. Aí, o último ponto alto eu faço sempre na segunda correntinha. Embora eu tenha feito três antes, né? Mas, eu acho que pegando na segunda, ele fica mais retinho no canto. E aquela correntinha que sobra ali, que seria, né? Um intervalo. Ela nem aparece, porque a gente não faz em cima. Daí, fica tudo bem juntinho, assim, ó. Tranquilo. Aí, eu viro de novo o meu trabalho, né? O meu pano. E eu vou subir nessa carreira da mesma maneira que a carreira anterior, tá? Eu subo com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, venho sobre o próximo ponto alto e repito só os pontos, tá? Aqui tem mais três pontos altos, vou fazer mais três pontos altos. Um sobre cada um deles. Laço a linha na agulha, venho pro próximo e faço mais um ponto alto. Laço a linha na agulha, venho pro próximo e faço mais um ponto alto. Aí, faço intervalo sobre intervalo, né? Faço duas correntinhas. E desse jeito, bem bonito, faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e repito ali os quatro pontos altos, tá? Se tu quiser aumentar esse trabalho, né? Esse barrado de crochê, tu pode continuar fazendo mais carreiras assim, tá? Só que essa daí, ó... Como eu comecei no lado direito do meu paninho, a quantidade de carreiras pra dar certo e a última ficar no lado certo... Que eu fiz em volta de todo o paninho caseado, né? Daí, pra última dar certo, essa quantidade de carreiras de ponto alto intervalo tem que ser em número par. Pra última ser ímpar, tá? Aí, continuamos aqui, duas correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo ali a área de intervalo sobre o ponto alto, faço ponto alto, tá? Bloquinho de ponto alto sobre bloquinho de ponto alto e intervalo sobre intervalo até o final da carreira, daí. Concluindo mais essa carreira, vou virar o meu paninho sempre no mesmo sentido, tá? Aí, vou iniciar com as três correntinhas, subindo com as três correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo ponto alto aqui e faço um ponto alto. Laço a linha na agulha mais uma vez, pulo pro próximo e faço um ponto alto. Laço a linha e pulo pro próximo. Essa carreira também vai ser igual às anteriores, tá? Aí, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo as duas correntinhas de intervalo sobre o primeiro ponto alto aqui do próximo bloquinho, faço um ponto alto. Laço a linha, pulo pro segundo aqui e repito o ponto alto, laço a linha, pulo pra esse terceiro, repito também, até totalizar os quatro pontos altos do bloquinho, tá? Mais uma carreira igual aqui, esse modelinho é bem bom pra treinar esses pontos, né? Que daí a gente segue fazendo sempre igual, não tem muita contagem de ponto, é bem bom pra quem tá começando pra se desenvolver melhor aí no manejar a agulha e como pegar a linha, né? Ali, fiz as duas correntinhas, pulei em intervalo, vou repetir o bloquinho de pontos altos. Aí, sigo, né, fazendo assim até o final da carreira. Concluindo, eu volto pra mostrar a nossa última, que a nossa última, ela vai dar uma mudada aí, pra não ficar igual, né, pra finalização ficar bem bonitinha e diferente disso aqui. Concluindo mais essa carreira, então, agora a gente vai pra última, vira o meu trabalho, sempre no mesmo sentido. Agora, aqui, eu subo com uma correntinha, venho nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Fiz isso, laço a linha na agulha e já pulo pro intervalo. Aqui dentro do intervalo, eu vou trabalhar com dez pontos altos, tá? Inicio aqui com um e sigo contando. Laço a linha na agulha, venho aqui, dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E dez. Então, pessoal, eu venho aqui, ó, eu conto um, dois, três, no quarto ponto alto, faço um ponto baixo, tá? Pra não ficarem amontoados os pontos altos. Ele vai ficar assim. Aí, aqui, dentro desse próximo intervalo, eu faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas, venho aqui dentro mais uma vez e faço mais um ponto baixo. E, então, faço um ponto baixo sobre esse primeiro ponto alto. Aí, no caso, a gente já tá como aqui no início, tá? Fiz o ponto baixo nesse primeiro, laço a linha, pulo pro próximo intervalo e faço dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove... Nove... E dez. Vem aqui no quarto ponto alto, faço um ponto baixo. Quando a gente tiver concluindo, ele vai terminar assim, tá? Vai terminar nos pontos altos, no ponto baixo, no último pontinho aqui. Mas daí, entre meio, né, vai ser um intervalo com os pontos altos, um intervalo com esse pontinho aqui, tá? Então, já pulo aqui pro intervalo, faço um ponto baixo, subo com as três correntinhas e venho aqui e faço mais um ponto baixo. Pulo pro primeiro ponto alto, faço um ponto baixo e, novamente, laço a linha na agulha e começo a trabalhar com os dez pontos altos, tá? E assim, eu sigo até o final da carreira e o nosso modelinho, ele vai ficar assim, ó. É um modelinho bem legal de fazer, bem fácil, né? E fica bem bonitinho. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!